A partir, após a primeira fase, fui fazendo, cara, fiz jogos muito legais também. É, França e Argentina, que foi 4x3 nas oitavas. Caraca, dentro dessa grade estavam finais, semifinal. Então você foi estudar o jogo? Fui. Essa interesse por estudar o jogo, ele começou em mim em 2009. Quando eu me reapaixonei por futebol. Eu sempre fui apaixonado por futebol. Só que eu comecei a achar que o jogo tava chato. Em alguns aspectos. É mesmo? Eu achei a Copa do Mundo de 2002 que o Brasil ganha. Uma Copa de espetáculos muito ruins. A Copa de 2006, o jogo era aborrecido. O jogo era conservador. Ah, tá. O que é jogo aborrecido? É conservador. E aí, o que me fez me reapaixonar pelo futebol? Pra mim, a revolução guardiola. Ótimo. Tá? O que não significa que seja o jeito certo de jogar futebol. Então, as tentativas de copiá-lo quase sempre são mal feitas. Muitas vezes. Isso é um outro debate. Sim. Mas aquilo me fez... Me tocou de tal forma que eu falei... Esses treinadores, ele, o próprio Simeone, que é uma escola oposta. Oposta. Os dois dizem. Você sente o jogo de uma maneira. Aquilo me tocou profundamente. Entendi. Me fez me apaixonar pelo personagem. Você percebe o modelo, né? É uma coisa que eu gostava. Eu, por mim, passava o dia vendo aquele time jogar. É, todo mundo. Entendeu? Enfim. Mas a partir daí, eu queria mergulhar em como... O que é isso? O que está acontecendo? E aí, em 2016, eu viro colunista no Globo. Basta ter uma coluna. De opinião. Continuava trabalhando como repórter no dia a dia. E tinha, uma vez por semana, uma coluna. E depois passou a ser duas vezes por semana. Como é que chamava? Não tinha... É só o nome lá. O meu nome, tem uma foto, o nome e o texto. Tá. E os textos bem, aqueles textos bem... Como é que a gente faz? Opinião, análise. Opinião, análise, apuração de informação. Só que mais, basicamente, apuração de informação mais como repórter fazia nas matérias do dia a dia. E ali, usava algumas informações e tal. Mas, basicamente, uma opinião sobre algum tema que eu quisesse abordar. Qualquer um. E aí, esse mergulho na coisa do jogo, Teve uma mudança, algumas mudanças de comando na editoria de esporte. Até que chegou o Marvel dos Anjos. Foi editor. Eu não vou te dizer a partir de que ano. Não sei se a partir de 2017. Eu não me sei. Enfim. E ele gostou muito da minha forma de... De escrever. De escrever. De analisar o jogo em si. E aí, cara, ele chegou com o maior presente que um apaixonado por futebol pode receber. Em março de 2018, A gente estava se preparando para a Copa da Rússia. E eu sabia que eu ia. O jornal já tinha avisado qual era a equipe. Só que ele chegou para mim e me entregou a tabela da Copa. Ele falou assim, ó. A sua função na Copa É contar as pessoas Como a Copa está sendo jogada. Que tipo de futebol está sendo jogado. Analisar os jogos. Então, marca aqui na tabela da Copa Os principais jogos da primeira fase Que a gente vai dar um jeito de logística De você estar em todos Cara, que maneiro, mano. Cara, a Copa do Mundo foi uma Disneylândia para mim. Na Rússia, então? Na Rússia. Só não foi uma Disneylândia completa Aliás, parece que eu vou falar de um detalhe Mas aí foi o fator que me moveu demais Alguns anos Dois anos antes da Copa A minha mãe tinha ficado doente E o quadro foi se agravando Chegou em 2018 Eu sabia que era terminal E nas últimas semanas pré-viagem Algo me dizia que Podia acontecer enquanto eu estava lá Eu fui conversar com o médico Era médico da família há muito tempo Foi bem difícil Pensei em não ir Aí ele falou Guarda a sua angústia na mala e vai Ela não ia querer que você ficasse Bom Coisa de mãe Eu não sei Para quem acredita Cada um acredita em algumas coisas Enfim 48 horas antes do embarque Minha mãe morreu E uma das médicas que acompanhava Ela me chamou Falou assim Sua mãe alguns dias já não estava lúcida Ela tinha momentos esparsos de lucidez Em que ela perguntava Que dia é a viagem do Carlos? Eu me chamo Carlos Para quem não sabe o nome dele é Carlos Como se ela não quisesse atrapalhar Entendi Entendi É a viagem Daqui a três dias Daqui a cinco Daqui a dez E ela foi 48 horas antes E o velório Tremação Na véspera de eu viajar E aí foi uma viagem Imagina O trajeto até lá Até a Rússia Foi bem difícil O que amenizou foi Que eu não cheguei por Moscou O primeiro lugar que eu fui foi Sochi Por quê? Porque era os dois primeiros A seleção ia se hospedar em Sochi Não, mas por que amenizou? Por que chegar Porque é uma cidade Sol e praia Entendi E um hotel O hotel da gente Ficava de Eu sentado na cama Eu vi o mar E eu ia todo dia andar Caminhar Aquilo me energizou Entendi Entendi Não tinha aquele O clima pesado De Moscou Mais cinza Mais concreto Entendeu? Aquilo me fez Me deu uma força E a coisa minha mãe Me deu um propósito Na cultura Entendeu? Enfim Mas é um detalhe pessoal Não, um detalhe pessoal não Isso é importantíssimo E aí A Copa foi assim Eu cobri a chegada da seleção A Sochi Como é que você Escolheu os jogos? Como é que você determinou Os jogos Que seriam mais importantes Quando ele te deu a opção De fazer isso? A gente selecionou Times que A gente imaginava Que valia a pena Viver ao vivo Pra ter uma análise melhor É E aí assim Sochi Portugal e Espanha Depois o jogo da Alemanha E aí foi Aí fui vendo Inglaterra Bélgica Brasil Os times todos E aí Após a primeira fase Fui fazendo Cara Fiz jogos muito legais também É França e Argentina Que foi 4x3 Nas oitavas Caraca Dentro dessa grade Estava um final Semifinal Jogos assim Importantes Semifinal Aí era um esforço A Rússia é muito grande Né? E aí teve um esforço logístico Por quê? Eu fiz o Brasil e Bélgica Que jogo É Até hoje É dolorido ver os melhores momentos Porque é um pecado, né? É Ficou pra história uma narrativa Que não é verdadeira do jogo É Por isso que eu falei Que tem que trazer o cara aqui Porque é isso, pô E assim É Ela vai sendo recontada E a coisa vai se radicalizando, né? Vai ficando pior E eu digo o seguinte Quando o Brasil Perdeu a Copa Agora de 22 O desempenho contra a Bélgica Piorou Aos olhos das pessoas Né? Porque já que é pra esculhambar o trabalho Faz o serviço completo É isso Porque esse aí pelo menos foi pro pênalti Né? Não, perdendo o pênalti Então Nada como às vezes você rever o jogo Um tempo depois Tem grandes goleadas É Numa pandemia Sim É Teve muita Muita reprise de jogo antigo, né? E a FIFA abriu no canal dela No YouTube Um material de Jogos na íntegra de Copas do Mundo E aí eu fui assistir Um jogo Da Copa de 2014 Holanda E Espanha Foi 5x1 Holanda Contado e recontado Como um passeio Como uma destruição da Espanha Campeã do Mundo Cara, a Espanha Domina o início do jogo Faz 1x0 Eu não me lembro agora Se perde um pênalti Ou perde uma chance Clara do 2x0 E aí o Blind Acerta um lançamento Lá do meio da rua E o Van Persie Faz aquele gol espetacular Lá de cabeça O jogo ali muda A Espanha pega no contra-ataque Mas o jogo não O jogo podia ter tido Uma outra história Muito facilmente, né? Só que a narrativa Vai aumentando as coisas Com o tempo E o Brasil E Bélgica Pra mim é isso Enfim É... O Brasil Quando tava 2x0 Bélgica Que taticamente A Bélgica impôs Algumas dificuldades Por uma surpresa Que ela apresentou De escalação Que ela não tinha feito Até então na Copa Ainda assim O Brasil tinha tido Uma chance clara Com o Gabriel Jesus E uma bola na trave Não era um domínio absoluto O Brasil não tava É... O Brasil não tava Completamente dominado No jogo Anulado no jogo Não, ele não foi E a partir do domínio Do Brasil É um massacre o jogo É isso Não, e o Brasil Não foi dominado Em momento nenhum Durante o jogo É a mesma coisa Contra a Croácia O Brasil Tem alguma dificuldade Com a Croácia Escondendo a bola Ali com os meias No início do jogo Porque o Brasil Pressionava mal A saída de bola Eu acho Mas eu tinha um Que aliás Pra mim Começava um pouco No Vinícius Que errava o momento De dar a primeira pressão A Croácia saia Fazia superioridade Com o lateral E aí Começava a costurar o jogo Mas também não chutava No gol no Brasil Não houve um Um lance de perigo Da Croácia Quanto o gol do Brasil Era um jogo Bem pragmático Bem burocrático Eles usavam a bola Pra não ser atacados É isso aí Era a bola Como um instrumento Defensivo Basicamente Pra se proteger E a partir do segundo tempo O Brasil domina o jogo Amplamente Faz o gol E tal E aí A Copa teve uma A Copa teve O emocional De uma Copa do Mundo Ela torna as coisas Incontroláveis A Argentina Conviveu com isso Várias vezes A Argentina Teve momentos De caos Contra a Austrália Por exemplo No minuto final Do jogo Foi muito difícil A Argentina Estreou pessimamente Contra a Arábia Saudita Não jogava bem Contra o México Até o Messi achar um gol Quase era eliminada A final A Copa quase escapou Os jogos quase escapavam Dos times Porque o futebol De seleções É muito igual hoje E a coisa A tensão O emocional De uma Copa Pesa muito Então Os técnicos Não tem controle remoto Na beira do campo Então as coisas Vão escapando Mas como alguém Tem que levar a culpa Se decidiu Que o trabalho Do Tite Foi um trabalho Desprezível Eu acho o contrário Mas foi um ótimo ciclo E o Brasil Estava à altura De ganhar a Copa Mas eu se preparo Estava à altura De ganhar Acabou não ganhando Como Porque 6, 7 seleções Podiam ganhar A Copa Enfim Eu acho que essa é uma realidade Do futebol de seleções Mas enfim Voltando A A gente estava na Rússia A 2018 Aí foi assim Aí Teve um exercício logístico Que era Fazer Quando acabou O Brasil e Bélgica Eu fui para São Petersburgo Que era onde o Brasil Jogaria a semifinal Aí eu fiz A semifinal Bélgica E França Na madrugada Eu peguei um trem Para Moscou Para a semifinal Inglaterra e Croácia E aí fiquei em Moscou Para a final Falando de Croácia Falando E a Croácia Sempre nesse jogo Bem pragmático Bem Bem defensivo A Croácia de 2018 Também parecia ter um pouco Mais de poder de fogo Porque ela tinha Os pontos mais rápidos Tinha mais fortes Tinha centroavante na área Tinha Modric mais novo Bem mais novo Bem mais novo Cara É do caramba Essa tua análise Não é porque eu concordo Com ela não É mais pela parte De defender De valorizar O que foi feito Uma coisa que a gente Não faz aqui Só vê pelo Pelo lado Pejorativo E aí só para fechar Minha história Em 2021 A TV me chamou E aí E aí E aí Vamos lá.